Bom dia, estou aqui no bairro Serra em Belo Horizonte, vou apresentar para vocês um pouquinho aqui deste apartamento de 3 quartos Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho aqui da vista Um desses quartos, centro suíte, excelente apartamento, uma sala muito boa, apartamento muito bem conservado Vamos com esse aqui, os 3 quartos, vou mostrar para vocês aqui o primeiro quarto O primeiro quarto possui aqui um armário, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho Aqui nós temos o banheiro social, possui espelho, bot de vídeo, possui também o armário aqui embaixo da pia Aqui ainda no corredor temos o segundo quarto, também com o armário, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho E ao final nós temos o terceiro quarto que é a suíte Vou mostrar para vocês aqui, a suíte com armário, ali o banheiro da suíte, banheiro excelente também, banheiro reformado Banheiro muito bom, a vista da suíte, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho O banheiro com espelho, armário, box de vidro também Vamos voltar, vou mostrar para vocês agora um pouco da cozinha A cozinha conta com armários na parte inferior e superior Ao lado nós temos a área de serviço com dependência Mostra para vocês, possui o quarto e o banheiro de serviço E é isso, se vocês gostaram deste apartamento, venha acessar nosso site Venha também conferir nossa galeria de fotos e a gente, sua visita, estamos esperando por vocês Tchau 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 Tchau